Salve rapaziada, beleza? Eu sou o Marcelo e hoje é o seguinte, o vídeo é um pouco diferente Eu tinha até outro vídeo pra postar hoje, mas eu tô com o meu coração de gravar esse E postar isso pra vocês, de um grande e maravilhoso livramento que eu tive Então hoje vai ser esse vídeo, vai ser diferente, tá? Eu vou postar o que aconteceu comigo na noite de ontem Mas ajuda esse canal, deixa o like, se inscreve, compartilha, que esse vídeo é diferente Roda a vinheta Bom, vamos lá Primeiramente é o seguinte Foi um livramento muito grande Porque eu não tenho o costume de trabalhar de moto durante a semana Só que ontem, na quinta Deixa eu ver o dia certinho Ontem, quinta-feira, dia 15 Teve um futebol no serviço, como sempre tem Só que ia ter uma festa dos, do time, né? Dos funcionários, de Teve uma festa, né? Que a gente tem o time lá de quinta-feira E como é o último jogo do ano A gente resolveu fazer uma festinha, né? Fazer um churrasco, né? Não ficar muito tarde pra eu voltar Eu resolvi ir de moto Mas eu não acabei Eu acabei não ficando pra festa, na verdade Eu consegui sair de lá tipo umas nove e meia Quase pra dez horas da noite E vim Só que eu sempre ando meio esperto, né? Quando eu vejo, eu tô vindo e vejo dois caras numa moto Um cara e uma mulher Duas motos Eu sempre acelero e E é o que eu sempre fiz O que acontece? Essa noite Quase chegando em casa de uma avenida chamada Gadiaya Eu cruzei com dois caras numa moto E um E uma moto só Eu tava numa pista e eles estavam voltando numa avenida Quando eu vi, eu acelerei Mas foi por coincidência também, né? Eu sempre acelero quando vejo E assim que eu cheguei em casa Chegando em casa O portão sempre tá trancado Eu sempre tenho que descer da moto Eu sempre tenho que destrancar o portão Tirar o cadeado e abrir Dessa vez não Dessa vez eu cheguei em casa e o portão estava aberto Pra honra e glória de Deus E eu preciso descer da moto Porque o portão é duro Eu preciso descer da moto E puxar o portão Mas como Deus é bom Eu já encostei com a moto E na moto mesmo Não sei de onde que eu tirei a força Porque eu puxei o portão O portão abriu bastante com a mão só Eu acabei entrando Assim que eu desci Eu entrei na garagem de casa E eu desci da moto E eu fui fechar o portão Chegou os mesmos dois caras Os três na verdade né Duas motos Uma com um cara sozinho E uma com dois E pra chegar aqui em casa É uma descida E minha casa praticamente Bem quase que de frente Parecida Umas duas casas pra direita Assim da descida Aí eu fechando o portão O cara que tava numa moto só E ficou parado na minha frente Na frente de casa Ficou parado na frente de casa Olhando pra minha cara Eu fechava o portão Quando ele fez menção Que ele ia pôr a moto no pezinho Ele ia descer Chegou os outros dois Com uma moto só Só que quando eu vi ele chegando Eu pus a mão na cintura Como se eu tivesse armado Nessa Os dois caras passaram direto O cara que tava parado na minha frente Não desceu e acabou Dando dois toques de farol Eu vou deixar até o vídeo Pra vocês verem Deu toque de farol O cara não vinha E acabou os dois descendo na rua E não tive o assalto Mas assim Para a honra e glória de Deus tudo Culminou perfeitamente Para que eu não tenha sido assaltado Porque se o portão tivesse trancado Eu tinha sido Se eu tivesse vindo um pouquinho Mais devagar Não ia dar tempo Tudo Mas eu vi uma frase Que acho que é o João Caetano Que fala Que tudo Coopera para o bem Daqueles que amam a Deus Então Acabou saindo tudo Do jeito que Deus quis Eu vou postar os vídeos Pra vocês verem E vou narrando Pra vocês verem como é que foi Vou deixar os vídeos aqui Mas Foi um livramento grande Porque Não tinha como eu não ter sido roubado Tá Na verdade foi essa Não tinha como O cara veio até aqui na frente de casa Pra você ver O inimigo é tão sujo Que o inimigo ficou me encarando Mas O poder de Deus é maior Mais Deus tem pra Me dar do que o inimigo Pra tomar E outra Uma coisa que Eu levo na minha vida Que eu faço sempre Que tenho certeza Que foi isso que me protegeu Todo dia Isso é todo dia Tanto a pé Quanto de carro Quanto A primeira coisa que eu faço Quando eu saio do portão Eu olho o Salmo 121 Se vocês não sabem É um Salmo de proteção Vão vocês lá E busquem esse Salmo Todo dia Tanto pra chegar Aliás Tanto pra ir Pra sair de casa E pra sair do local Onde eu tô Pra vir pra minha casa Eu faço essa oração Sempre duas vezes por dia Tanto pra ir Quanto pra voltar Então tenho certeza Que foi isso que me guardou Eu vou deixar os vídeos aí E vocês dão uma olhada E eu vou narrar isso pra você Bom, essa é a rua Que dá acesso a minha Esse é o primeiro Humiliante que desceu Que tava um cara só Na moto E essa é a segunda moto Com os dois caras A minha rua É logo em seguida Depois dessa Bom, esse é o segundo vídeo Eu já tô chegando em casa No alto do vídeo É direito que tá Que não vai dar pra ver Direitinho Mas eu já cheguei ali Tô abrindo o portão E entrei com a moto No alto do vídeo O carro tá estacionado Preto E eu desci da moto Escapou na frente Aí chegou o cara Com a moto só Ele vai tentar Pôr a moto do pezinho Chegou o segundo Nessa hora que eu tentei Pôr a mão na cintura Como se eu tivesse armado E aí eles desceram E aí Bom, nesse terceiro vídeo Vai ver Como tudo aconteceu Eu chegando Eu chegando Não precisei descer da moto Com a mão só Direto Bom, é isso né Como vocês viram aí Deus entendeu Sua mão Direita Vitoriosa E mandou Seus anjos Contra mim E essa é a época né Época de final de ano Que o inimigo lá embaixo Solta todo o seu cérebro Manda tudo pra rua Pra tentar fazer o mal Mas como eu falei Eu tenho Deus E a gente não tem muito Que temer não É arriscado É tudo Mas Deus é maior Isso aí Esse vídeo é um vídeo Curtinho mais comum Pra contar um livramento Que eu tive E que Que vocês possam saber Que Deus é comigo É contigo E é com todos nós Basta você não abandonar ele Que ele não te abandona Beleza E o detalhe Olhe muito Seja dizimista Fiel Como eu sou No pouco No muito Sou dizimista E É isso Deus Protege E protege mesmo E eu tive a prova Beleza Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Esse aí foi só um Um desabafo E ela tá aqui Deus é bom Deus é muito bom E outra Não precisa contar Os seus problemas Pra Deus Mostra Mostra os seus problemas Também do seu Deus Que eles correm na hora É isso Tamo junto Tchau 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 Tchau